Fala galera, vamos para o segundo tempo desse clássico, partida de volta, mata mata, O Aliamar está vencendo por 1 a 0, segundo tempo, sai dele com o fim. Esse é o resultado do que ele está sofistando, no acumulado está 1 a 1, pelo jogo que foi... O primeiro jogo foi uma jogada com o fim, mas o Kupi fez a melhor campanha na primeira fase. Está passando o Kupi para a primeira fase. Uuuuh! Caramba, para trás. Obrigado. Obrigado. Aí é uma repõe, que tem repõe de chega É uma alívio, que tem repõe, que tem repõe de chega É uma seleção ali ao Marcos Copa Mano e Cinco 2021, é aqui no Clube Costa Verde Novo Espaço do Futebol de Minas da Bahia O segundo tempo Cinco minutos no tempo Doce? 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 Inscreva-se Baterália, a mão da imprensa Baterália, a mão da imprensa Baterália, a mão da imprensa A mão da imprensa Ele desapareceu Fláviożenia Uma cruz Eventa A kin O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado Cadá-o o botão deve ter rodado O relance está lá, o botão deve ter rodado O ambulância está lá, o botão deve ter rodado A rodada vai ter rodado Se inscreva no canal. E o tempo passa. Doze minutos de bola rolando. Segundo tempo. Um a um. E no clube Costa Verde. Só não estava a bola. Só saiu levando a bola. Só saiu levando a bola. Vamos lá É, é uma dinâmica, é um grande ouro, aí fica sendo uma rata, é duas horas de bala. Obrigado. 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 A gente entrou no botão do... Rapaz, que chute, viu? O que é isso? Meu tio! Deixa eu ver se está mais bonito Meu tio! O que é o Tic? O que é o Tic? E aí? Rapaz Boca olhinha Meu irmão Foi cagado aqui agora Nessa jogada Ah, essa aí? Eu joguei para tirar o botão É uma cana Está inchada ainda Brincadeira E aí? Melhor Aquilo Maior Maior espaço de futebol de mesa na Bahia Arena Bogotá Vai jogando cupim Vai jogando cupim versus Alemar Para pegar Um Não molho Não mata nenhum Vai passando cupim Não mata nenhum Não mata nenhum Não mata nenhum Para agregar Não está doido É um cupim Vai 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 Tem um Tem um Tem um Mano Tem um Campeão Tem Tem um Tchau, tchau. E aí, rapaz, o cara é baixa e volta Um pouquinho de cheio de direc Boa! Um pouquinho de cheio de direc Um pouquinho de cheio de direc Isso aí é errado, hein? Que bola foi essa, meu irmão? Que bola foi essa, meu irmão? Que espetáculo de bora O cara tá caindo que ia levar aqui no fundo, meu irmão Olha ali, olha a empresa Olha a galera Vê a vida aqui, hein? Vê a vida aqui Vê a vida aqui Vê a vida aqui São seis dólares Vou tentar... Vou tentar trabalhar no capilaria maior É isso também que a gente se crujou É isso também que a gente crujou Ai, do... Obrigado Aqui, né? Vê a bola aí Vai sair em cima da linha Vai pegar ela ali, ô marco Aí, só se eu pegar as duas E pode ver O último é... Não é cinco a passar Por isso que eu falo A minha filhota não Olha aí, eu... Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, não tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem 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 Tem Tipo Próximo Está É Eu fiz dois minutos em bola lá no fim do tempo E o placar, o P1 Aí eu bata L1 Bata, mata, dá pra dar mais tempo Eu vou pegar a minha filha e não fazer a minha filha É, é, é É, é, é É, tá na hora, né É, é Mantenha para aí Para aí, para aí Quando você sai ali Aí você vai ver a Hammer Academia No meio da aula É, eu falei Mantenha para aí Mantenha para aí Mantenha para aí Vai, gente Vai, papo Vai, papo Vai, papo Faltou um minuto e cinquenta pra acabar o jogo Faltou um minuto e cinquenta pra acabar o jogo Acabou o jogo Faltou um minuto e cinquenta pra encore Faltou um minuto e cinquenta de proceeds . 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 Quase bate não Agora ela bateu já alta Botando 25 minutos para acabar o jogo Termina o jogo Valeu galera Vamos encerrando essa gravação aqui Deste vídeo E vamos agora Ao terceiro jogo Que vai começar daqui a pouco O jogo de volta E vai começar com esse ciclo Entre o Itadio e o Itadio Veste o Ingenio Divulga o Carabana curta E sempre deixe seu like Um forte abraço